Aí, pensou que era vídeo do Interestadual, né? Vim só avisar que tá tendo desconto lá na USE STORY, ladrão. É só escrever BDA no carrinho de compra e ver a mágica acontecer, é, é, é. Abra cadabra, vai. Para, 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 para! Não, não, não. Cola, para cá, rapudo! É isso. Vocês vão entender por que a gente tá treinando vocês desse jeito. Não pode dar spoiler, hein? Que começa, que começa. Vamo lá. GRM começa, é 30 segundos. Todo mundo com a mão pra cima. Vamo lá, quebra, dá. Geral, deixa eu ver, deixa eu ver aqui. Giovanni tá com a mão pra cima. Oi, Yuri, quem não levantar a mão pra cima, o que que vai acontecer, Yuri? Vai ter uma diarreia violenta pra cagar na casa. Eu não tô nem aí, se não cagar, tá bem? Vixe, Maria. Vai! Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Quero ver, quero ver. Satisfação, Apolo. Cê tá entendendo, truta? Se liga, GRM. Agora eu imploro. Uma rima boa sua, fazendo a arte. Cê tá entendendo, truta? Se liga, faço minha parte. Cê tá ligado, mano? Se liga, aqui não é o parque. Onde o PM te forja lá com o pó do Aspark. Cê tá entendendo e não tem Colômbia. GRM chega, representa a Babilônia. Cê tá entendendo, mano? Eu mando no versado, né? Apolo 11, 11 campos. Seu time tá desfalcado. Aê, cê tá entendendo, eu deixo um legado. GRM chega e já faz improvisado, improvisa. Cê tá entendendo, não quer rima, analisa. Cê tá ligado, mano? Que aqui não tem crepisa. GRM chega, moleque. Se liga, pode pá, não é crepisa. Cê não me ganha, nem se a Leila te patrocina. Que louco, nem se a Leila. Vem, vem, vem. Mata ele, mata ele, mata ele. No caso, sua zima tá em venda. Porque você é um vacilão. No caso, não é Leila. César Menotti, cê é leilão. E aí, cê vai nessa, cê tá ligado, te mato. Por isso, o freestyle do Apolo é um fato. Falou de 11 campos, rimando no improvisado. Pureza das crianças, eu sou menino do pijama listrado. Campo de concentração. E pra rimar comigo, aqui cê. Nunca que concentração. Racionais eu vou modificar. Porque cê tem que entender que o mundo é diferente. Dá cerca pra cá. Igual no filme, esse é o regime. Vai vendo que agora eu faço o verso que é mais sublime. Porque cê fala até de crefisa. Que adianta não cativar a plateia. Não mandar uma rima que frisa. E é isso que eu inverto. Por isso, seu verso pra mim é somente esterco. Aí, papai, vamos lá. Parulho para as rimas do GRM. Apolo. 1 a 0 Apolo. Recomece, filho. E aí, Yuri, o que vai acontecer com quem não levanta a mão? Quem não levanta a mão, vai ser atropelado por um caminhão. É só os índios mais pesados da tribo que incendia. Isso é batalha. Não tem. Isso é batalha. Não tem. É só os índios mais pesados da tribo que incendia. Isso é batalha. Não tem. Isso é batalha. Não tem. Pode pá. Ei, ei. Oh. Ah, ah. Ei. 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 Ah, ei, ah, ei, ah, ei. Pode pá. Cê fala até que os polícia forja, mas rimando cê treme. Engraçado que eu não vi o GRM encaixar uma rima nesse BPM. Ih, cê vai morrendo com agora, mano. Tá ligado que você é trouxa. Ih, o verso que eu passo, mano, com certeza agora deixa as cara roxa. Ih, vou rimando com certeza, mano. Tá ligado, cê é um idiota. Por isso agora, mano, é polícia. Você tá na minha rota. Vai ser passado. Por quê? O seu verso aqui não aluga. É que cê tá na minha rota, idiota. Fujo da prisão, rota de fuga. E cê não vai fazer. Verso bom, meu mano, eu te mato. Por isso que agora você vê que o verso do Apolo aqui é artefato. Pode falar de Palmeiras. E, mano, agora cê tomou no cu. É porque ele não tem flow. No máximo é chorão. Então eu te chamo de outro Dudu. Outro Dudu! Aí, aí, satisfação. Tá entendendo? O GRM chega agora no versado. No seu primeiro verso falou do menino do pijama listrado. Sabe por quê? Eu sou sujeito homem. Na quebrada, quando o AP me mata, não tem lista de xingler com o seu nome. Aê! Entende que essa é fita. Cê tá entendendo? Truta se liga. Você me irrita. É Leila, é a crefisa. Cê tá entendendo? Pede um acréscimo. Cê é fraco. Com crefisa de rima faz um empréstimo. Aê! Começa por aí. Cê tá entendendo? Truta se liga. Agora eu mando no free. Lista de xingler, pijama listrado. Eu mando no pit. Moro em Caracacite, onde já morreu mais gente, calche-pite. Descerou! 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 Não, 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 não. Parece o jogo do Fluminense. Tem ninguém. Aí, na moral mesmo. Barilo pra quem gostou das ribas do Apolo! Não! Computado. GRM! Apolo! GRM! Deu GRM, né, mano? Então é terceiro round, então, mano. Você começa. GRM começa? Terceiro round sinistrão. Levanta a mão geral aí, ó. Levanta a mão geral, levanta a mão geral. Quem quer ganhar o Playstation 5? Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão! Eita, cacete, mano. O Doudão? Uou! 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 Ei, 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 ei. Aí. Se cês amam essa cultura como eu amo essa cultura, grita hippie. Hop! Hippie! Hop! Se cês amam essa cultura como eu amo essa cultura, grita hippie. Hop! Hippie! Hop! Aí, 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 aí. Ha! Cê falou de rota, cê tá entendendo na parada. Rota com tilope, cê não conte com as suas decoradas. Aê! Que tá muito forçada. GRM chega agora, você não arruma nada. Não, não, não tem nada a ver de decorada. A rima que eu faço aqui é bem interpretada. Que cê só falou de crevisa, mas não teve uma tônica. Não sou raica, é que minha rima encaixa com a caixa econômica. Com a caixa econômica federal. Cê tá entendendo, moleque, se liga, eu mando na moral. Você é otário, agora ninguém te elege. Caixa econômica, só que na batalha ninguém te protege. Ninguém me protege o quê? Eu mostro meu conteúdo e meu estudo. Por isso que eu bato aqui no poupançudo. E não adianta nada, agora isso é um fato. De você só pro morro, porque eu tiro seu extrato. O poupançudo da caixa tá entendendo. Moleque, se liga, agora vou chegando, eu tenho argumento. Uns na poupança guarda dinheiro. Na minha poupança, no meu cérebro, eu guardei conhecimento. Ele guardou o conhecimento, mas não foi nem um pouco inteligente. Porque eu não sou contra a corrente, eu nado contra a corrente. E assim eu faço perto, sem medo de coração. Tendo disposição e o verso em deploração. Cê pode até nadar contra a corrente, seu mané. Mas não foi nos seus antepassados que a corrente prendia o pé. Aê, cê tá ligado na lufluxa com o gambé. GRM chega agora e você volta de ré. Tudo bem, não foi, mas eu quero progresso pra todos, isso é incrível. E hoje em dia eu quero ela no pescoço com o quilate mais alto possível. É isso, progresso pra todos que existe. Por isso que eu faço o verso, aqui é sem história triste. Eita, eita, eita. Tá maluco, tá maluco, Bob. Tá maluco, Bob. Cê é louco. Palmas de novo, palmas de novo. Palmas nessa batalha. Aê, família. Dessa vez eu vou ficar tristinho sair, que os dois é bom. Certo, talvez não era. Tô brincando. Só pra botar a linha na fogueira, né, Guzão? Vamos lá. Barilo, para quem que eu sou da cima do GRM? Apolo. Apolo para a próxima, palmas para o GRM. Palmas, 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 palmas para o GRM.